Música Mais de 100 famílias que ocupavam um terreno particular na zona oeste da capital foram despejadas hoje pela manhã em mais uma reintegração de posse. Os invasores fecharam uma das avenidas que dá acesso ao local e também atearam fogo em vários objetos. A ação policial começou às 6 da manhã nessa grande área dentro do conjunto Cidadão 10 no Tarumã. Os tratores derrubaram todos os barracos sob os protestos dos moradores. A comunidade existe desde fevereiro deste ano. Cerca de 120 famílias moravam por aqui e muitos não tem para onde ir. E chega nessa situação de derrubando tudo que a gente não tem para onde ir. Para onde nós vamos? Nós não temos casa, nós não temos parente aqui para a gente ficar. O terreno é privado. O proprietário não teve o nome divulgado. Os invasores fecharam a avenida e atearam fogo em vários objetos. Policiais e bombeiros conseguiram conter o tumulto. Então a reintegração já havia uma ordem judicial e o maior objetivo principal da Polícia Militar é que não houvesse nenhum tipo de confronto. Foi feito de forma pacífica, mantendo a integridade das pessoas aqui no local. E agora praticamente a maior parte das famílias já estão saindo do local sem nenhum tipo de alteração. E olha, há quatro anos o governo do estado gastou quase 6 milhões de reais para construir uma feira no distrito do Cacau Pereira. Mas até hoje o local está praticamente abandonado. Tudo porque, segundo os feirantes, a duplicação da rodovia prejudicou o acesso. O prédio tem quase 8 mil metros quadrados. Custou 5 milhões e 900 mil reais. Era para abrigar mais de 200 feirantes. Só de boxes são 88. Fora toda essa área. Mas depois que a rodovia foi duplicada, os permissionários deixaram o local. Eles voltaram para a beira da estrada. São mais de 30 barracas. Aqui vendem de tudo. Mas as condições são precárias. Porque aqui corre risco por causa do trânsito, né? Que a gente fica aqui na beira da pista. E lá não. Lá a gente fica lá dentro. Fica com certeza, faz ficar melhor. Do jeito que está lá, não dá. Do jeito que está lá, está sem condições para ser. A Lucinéia tem um box na feira. Mas optou por vir para a estrada porque o movimento caiu após a duplicação da rodovia Manuel Urbano. Porque lá não deu mais certo, não. Faliu todo mundo lá naquela feira. Por causa do pessoal reclamar por causa do retorno, que é longe, né? Aí foi saindo, foi saindo os feirantes e tudinho. Ficou só aquele pessoal que ficaram lá. Enquanto isso, cerca de 15 feirantes resistem na feira abandonada. Eles ocupam a parte da frente. Dona Ana sustenta a família dos almoços que vende no local. Eu tenho uns clientes certos, né? Por isso que está dando certo. Por isso que ainda estou aqui. Mas o pessoal vem almoçar tirando os clientes? Pouca gente. Pouca gente aparece aqui. Turista, então, pouco. Dá para tirar quanto por semana? A gente consegue fazer mil reais. Daí vamos se virando. A prefeitura de Uranduba diz que já fez solicitação aos três últimos governadores do estado para fazer uma readaptação aqui no local e também construir um retorno aqui próximo para ver se atraem novamente os feirantes e principalmente aos clientes. Em último caso, a prefeitura também já deu a ideia de transformar todo esse galpão que agora está completamente abandonado em uma grande escola para atender aqui os moradores da área. Mas até agora nada foi feito e a feira de seis milhões de reais continua sendo mais um elefante branco da região metropolitana de Manaus. É uma pena, né? Olha, uma ação policial prendeu 25 pessoas suspeitas de cometer vários crimes aqui em Manaus. A operação Ceia Segura começou no início da semana e terminou hoje. Das 25 pessoas presas, duas são mulheres. Dezessete foram apresentados na manhã desta quinta-feira na delegacia. Os outros oito já tinham sido encaminhados para presídios da capital. Todos tinham mandatos de prisão em aberto por diversos crimes, como homicídios, estupros e tráfico de drogas. Nós iremos cumprir a nossa missão no sentido de retirar essas pessoas. Existem outros mandatos na rua, deverá aumentar essa prisão. Nós temos cerca de 25 pessoas que já foram recolhidas. Algumas já conseguiram, através de HCs, a retirada. Enfim, nós iremos fazer o nosso papel institucional de polícia e judiciário. A operação começou nesta segunda-feira e foi finalizada na manhã de hoje. Mas deve continuar nas próximas semanas, já que os mandatos de prisão preventiva chegam a mais de 100 em todo o Estado. Tendo em vista que nós estamos com 150 mandatos na mão para cumprir. Então, até no final do ano, a gente espera fazer mais uma apresentação dessa para a imprensa de outros indivíduos presos por mandatos de prisão. E agora à tarde, a polícia apresentou o balanço da segunda fase da operação Trânsito em Julgado. Oito presos que estavam foragidos foram recapturados durante essa ação. Segundo o delegado Guilherme Torres, todas as atenções da polícia são para o sistema prisional neste fim de ano. A maioria dos crimes envolve tráfico de drogas, roubos e também homicídios. Todos os presos foram surpreendidos pelos policiais nas casas onde moravam e não reagiram. No próximo bloco, mais informações sobre a greve dos rodoviários que dificulta a volta para casa nesta quinta-feira. É já já! Legenda Adriana Zanotto